Jornal Minas, apoio Loteria Mineira. Boa noite, dia de caos no trânsito de Belo Horizonte. Os metroviários cruzaram os braços por melhores salários e deixaram mais de 100 mil pessoas sem o transporte. A situação ficou ainda pior na parte da tarde, quando os rodoviários resolveram fazer uma paralisação de protesto aos constantes assaltos a ônibus na capital. É o que você vai ver nesta edição e vai ver também. Excesso de barulho, mania de ouvir som alto dentro do carro pode causar surdez. Estoque encalhado, queda do poder aquisitivo e aumento do desemprego provocam crise no comércio. Cidades históricas de Minas se unem para preservar o patrimônio cultural e desenvolver o turismo. Agora, no Jornal Minas. Para quem usa o transporte coletivo, não foi nada fácil chegar em casa hoje depois do trabalho. Os metroviários cruzaram os braços e o número de ônibus para atender a população não foi suficiente. Os passageiros não gostaram da surpresa. A volta para casa desanimou muitos passageiros. Na estação central, a paralisação dos metroviários pegou muita gente de surpresa. Não estava sabendo, não. Sempre quando eles começam a greve dessa, eles fazem uma panfletagem avisando o povo, né? Dessa vez, nem esse cuidado eles não tiveram com a população, né? Estou indignada, tem que avisar, né? A gente trabalha o dia todo. Pega sete horas da manhã, uma hora dessas. Pega duas condições, chega uma hora dessas, não tem metrô. Quer dizer, quem fica prejudicado somos nós, né? Que sem saber como fazer, agora tem que pegar ônibus. Vai demorar muito mais. Os pontos de ônibus próximos à estação ficaram lotados. As filas enormes revoltaram quem saía do trabalho. É uma coisa desagradável, esperar bastante, espera muito. Essa mulher, grávida de sete meses, aguardava o ônibus há mais de duas horas. Projudica muito as pessoas, quer chegar em casa, ainda tem o que fazer ainda. A situação não era diferente pela manhã na estação do Eldorado. O DR colocou quatro ônibus especiais com destino ao centro da capital. Mesmo assim, muitos passageiros se atrasaram. Agora vamos ver o que eu posso fazer com o meu patrão lá, né? Já telefonei pra ele. Eu vou ter que fazer isso, voltar pra casa, pegar o SEANs e só que vou chegar bem tarde aí. Os metroviários querem dar prazo para que a CBTU mude a proposta de reajuste salarial. A categoria quer um abono de 207 reais. A empresa propôs 1% de aumento e abono mensal de 41 reais. Com o impasse, 19 estações ficaram totalmente paradas. 110 mil usuários ficaram sem um transporte. O presidente do Sindicato dos Metroviários disse que a CBTU não aceitou a escala mínima como determina a justiça. 30% dos trens deveriam estar funcionando. Mas se houver nova greve, por tempo determinado, a gente vai propor. Se a CBTU não aceitar, vai ficar parado totalmente. A paralisação dos metroviários vai até domingo. A CBTU considerou o movimento precipitado, uma vez que as negociações do acordo coletivo entre a empresa e o sindicato estão em andamento. E no final do dia, houve manifestação de motoristas de ônibus em Belo Horizonte. Eles protestaram contra os constantes assaltos na capital. A paralisação durou duas horas. E os representantes das concessionárias de transporte coletivo intermunicipal e da região metropolitana da capital se reuniram hoje com o secretário de transportes e obras públicas, Agostinho Patrus, para discutir o aumento das tarifas. As empresas reivindicaram reajuste de 24,39% para o transporte da região metropolitana e de 28% para as linhas intermunicipais. O combustível no período de 24 meses subiu 82%. A mão de obra, 18% no nosso caso. O preço do carro que a gente utiliza, 35%. Pneu, 40%. Então, todos os aumentos dos insumos que nós usamos, teve uma elevação até exagerada. Esse aumento de salário foi no mês de fevereiro. Então, nós já estamos pagando salário desde fevereiro e ainda não temos esse reajuste. E para fazer o adiantamento agora de maio, as empresas, 90% das empresas tiveram que recorrer à rede bancária. O secretário Agostinho Patrus ouviu as reivindicações, mas considerou os índices muito altos. Estes índices solicitados nós não temos como atender, porque vão sacrificar exatamente a população que utiliza mais o transporte coletivo, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. No final da tarde, depois de analisar a planilha de custos, a Secretaria de Transportes decidiu não conceder o reajuste reivindicado. O aumento autorizado foi de 15,99%. A Penitenciária de Neves, na região metropolitana, ganha a primeira unidade do COPE, Comando de Operações Penitenciárias Especiais. A iniciativa é o primeiro passo para a criação da futura guarda penitenciária de Minas Gerais. 40 agentes penitenciários foram treinados para exercer uma nova função. A escolta dos presos sentenciados e transferidos na região metropolitana de Belo Horizonte. O trabalho feito pelos policiais civis e militares agora fica a cargo do COPE, Comando de Operações Penitenciárias Especiais. Com esse treinamento nosso, nós estamos sendo habilitados a fazer esse tipo de trabalho e resgatar essa função da Polícia Militar para liberar o pessoal da Polícia Militar para outra atividade. Isso é importante porque isso mostra a necessidade do governo e a intenção do governo de profissionalizar esse importante segmento da segurança pública. Para que a Secretaria de Defesa Social, através da Subsecretaria de Atenção Penitenciária, possa dar uma resposta bem positiva à sociedade dentro desse importante segmento que é a segurança pública. A primeira unidade do COPE foi inaugurada logo na entrada da Penitenciária José Maria Alquimim, em Neves, onde 720 presos cumprem pena. O comando conta com um espaço que abriga seis cômodos, salas e alojamentos e mais cinco viaturas. Os agentes também vão intensificar a vigilância durante o dia e a noite na Penitenciária. Nós precisamos disso há muito tempo, tá? Graças a Deus a escolta está aí, vai nos ajudar bastante. Com a instalação do novo comando, foi dado o primeiro passo para a criação da futura guarda penitenciária do Estado de Minas. O projeto de lei foi feito, já aprovado pelo governador e será remitido à Assembleia. A guarda ficará especificamente por conta de presídio. Dessa forma, tirando os policiais militares e civis do sistema, para que eles possam trabalhar na atividade principal, que é a de policiamento. A recriação da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, está prevista para o mês que vem. E a reativação vai contar com quase dois bilhões de reais em recursos públicos e privados. A informação foi dada hoje em Belo Horizonte pela coordenadora do grupo de trabalho para a recriação da Sudene, a economista Tânia Bacelar. Na audiência pública na Assembleia Legislativa, foi apresentado o primeiro modelo de documento de Minas para a criação da Nova Sudene. A proposta estimula as parcerias com forças sociais representativas e prevê a promoção do desenvolvimento sustentável do Nordeste por meio de financiamentos com taxas acessíveis. Prefeitos e lideranças políticas reivindicaram a inclusão de outros municípios mineiros no programa federal. A secretária extraordinária para os vales do Mucuri, Jequitonha e Norte de Minas, Elbi Brandão, pediu a inclusão de mais 22 municípios. Segundo ela, dados do IBGE comprovam que eles têm os mesmos índices de desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Fiscais da Vigilância Sanitária fizeram hoje uma blitz na capital para a apreensão do medicamento celobar, usado como contraste em exames de laboratórios. A suspeita é de que um lote do remédio esteja contaminado por bactérias, que já causaram a morte de vários pacientes. Na maioria das farmácias visitadas, os fiscais constataram que os proprietários já haviam devolvido o produto às distribuidoras. O celobar pode ser usado pelos pacientes em casa na véspera dos exames. A Secretaria Estadual de Saúde determinou a suspensão da venda de qualquer lote do remédio em Minas, até que as denúncias sejam apuradas. O fim de semana vai ser de céu claro a parcialmente nublado, sujeito a chuva em áreas isoladas no Nordeste e Norte do Estado. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Alfenas, mínima de 14, máxima de 25 graus. Mínima de 20, máxima de 29 em Almenara. Em Curvelo, a temperatura varia entre 16 e 30 graus. Em Januária, mínima de 19, máxima de 31. Mínima de 14, máxima de 29 em Muriaé. Em Uberlândia, mínima de 14, máxima de 27 graus. No próximo bloco, falta de dinheiro e desemprego deixam lojas vazias na capital. E o alerta dos especialistas, ouvir som alto no carro pode causar até surdez. 100, 110 e até 160 decibéis. Os aficionados por som alto não medem esforços para instalar nos carros equipamentos que provocam muito barulho. O problema é que esse excesso de volume pode representar perigo para a saúde. Ouvir música no carro ajuda a relaxar, ficar mais longe do barulho do trânsito. As lojas especializadas oferecem uma variedade de equipamentos, desde os mais comuns até os de alta potência. Este ocupa todo o porta-malas do carro, amplificadores, alto-falantes, cornetas. Para ficar mais incrementado, luz de neon. Cada chave desta aqui representa dois módulos de potência de som. Eu estou ligando todas para a gente saber até onde vai o volume do som desse carro. São 160 decibéis e quase o dobro do limite recomendado pelos especialistas. A música pode ser ouvida até do outro lado da avenida. Nem o barulho do trânsito abafa o som. Eu não acho bom, não. Atrapalha, né? Atrapalha a gente conversar. Qualquer assunto que a gente estiver fazendo, ou qualquer coisa que a gente estiver fazendo, vai atrapalhar um pouco, tenho certeza. É suportável, se incomoda. É difícil, ainda mais para quem trabalha aqui perto. Incomoda, você nem imagina. Eu adoro ouvir o caldo. Eu acho bom, mas não dá diferença, não. O dono do carro é aficionado por som superpotente. Ele já foi campeão mineiro em competições de som automotivo, mas também já incomodou muita gente. Nesse caso aí, a gente escuta quando a gente está fazendo bagunça, o pessoal quer abrir som no bairro de praia. Mas no caso, quando a gente está fazendo competição, não ligam mais, porque a gente chega a 125 decibéis. A gente já começa a tocar qualidade. Já não é altura, então mais uma definição de som já. Quando está dirigindo, garante que não coloca o som muito alto. Em torno mais ou menos de 110 no máximo. Não chega a ser muito alto, não é? Mais qualidade de som. Mas Leonardo precisa diminuir um pouco o volume. Segundo este otorrino, ouvir música acima de 85 decibéis todos os dias pode provocar surdez. E as lesões são irreversíveis. O problema maior é a perda auditiva progressiva. Ela não é uma situação que aparece de imediato. Ela vai aparecer ao longo dos anos. Então, essa prevenção tem que existir em função de evitar uma perda auditiva ao longo do tempo. Além disso, um ruído muito alto dentro do próprio carro, ele pode prejudicar no próprio trânsito. Uma sirene de ambulância, um aviso de um acidente. Isso é uma coisa que a gente deve também levar em consideração. 460 mil pessoas em busca de emprego na grande Belo Horizonte. Foi o índice divulgado pela Fundação João Pinheiro relativo ao mês de abril. Ainda de acordo com a pesquisa, o nível de rendimento do trabalhador caiu 3,9%. E o comércio sente os reflexos. Nas lojas mais tradicionais do ramo de tecidos e vestuário no centro de Belo Horizonte, nem a proximidade do inverno e a chegada das baixas temperaturas tem feito com que as vendas aumentem. Mesmo com as promoções, lojas vazias. O povo está andando sem dinheiro mesmo e juros muito altos. Não tem como manter mesmo. Então vai esvaziando cada vez mais. O consumidor não tem dinheiro, o desemprego, né? O cliente, quando chega assim, dia 20 já não tem mais dinheiro. Então do dia 20 ao dia 30 praticamente não se vende nada. A população confirma, sem dinheiro, está preferindo comprar cada vez menos, fugindo até das prestações e dos juros. Faz com que a gente compre menos. Está curto demais o dinheiro. As coisas estão muito difíceis. Além dos juros altos, o desemprego também contribui para a queda nas vendas do comércio em Belo Horizonte. Só na região metropolitana são mais de 460 mil desempregados, que reduzem os gastos ou deixam de consumir. De um lado, a gente tem o trabalhador que está ocupado consumindo menos, e por um outro, uma massa de desempregados também que está consumindo aquém do que consumiria antes, né? As vendas de janeiro a abril desse ano caíram em 15,8% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado. Já que o comércio não está vendendo, consequentemente a indústria não vai estar vendendo também. Então se você conseguir com a indústria dilatar o prazo, facilitar para o cliente, é uma das grandes maneiras. A Câmara de Dirigentes Logistas espera um aquecimento nas vendas a partir do segundo semestre. E a novela do sobe e desce do dólar encerrou em alta hoje de 1,99%. A valorização da moeda norte-americana foi motivada por dois fatores. O preço abaixo dos R$ 3,00, que atraiu investidores, que tem dívidas atreladas ao câmbio, e o movimento que acontece sempre no último dia útil do mês, na tentativa de fechar um valor alto da média das cotações apuradas pelo Banco Central. Confira agora os indicadores econômicos. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renderam 0,96, 73%. Amanhã o rendimento é o mesmo. A TR de 29 de maio a 29 de junho é de 0,47, 27%. A taxa CDI Over foi de 26,18%. O dólar comercial fechou em R$ 2,968 para a venda. A taxa Selic foi de 26,27%. A bolsa de valores fechou em alta de 0,59%. O índice Bovespa foi de 13.484 pontos. A TJLP de 1º de abril a 30 de junho é de 12%. O IGPM de maio, menos 0,26%. O IGPM acumulado em 12 meses, 31,53%. O IGPD de abril, 0,41%. E o INPC do mesmo mês, 1,38%. Agora as principais manchetes de alguns jornais de Belo Horizonte que circulam amanhã. Estado de Minas, governo ataca bancos. Hoje em dia, Ministério Público revela o horror dos asilos. O tempo, petistas de Minas repudiam ingerência do governo federal. Diário do Comércio, FIENG aponta oásis em meio à crise. E Minas Gerais, governo apoia criação de rede para atendimento a dependentes químicos. A Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana, vai ter que assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual se compromete a resolver o problema dos asilos clandestinos na cidade. Numa reunião hoje entre representantes do Ministério Público e o ministro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, foi apresentado um relatório sobre a situação de 20 asilos irregulares em Santa Luzia. De acordo com os dados do Ministério Público, 250 idosos sofrem maus tratos. Destes, 112 são de Belo Horizonte e 138 de Santa Luzia e outros lugares. O termo de ajustamento de conduta que vai ser entregue ao município, prevê a criação de uma casa-abrigo para no mínimo 60 pessoas especializada no cuidado de idosos na cidade. A Prefeitura deverá criar condições de abrigar os idosos até que a casa seja construída. Isso é emergencial. Alugar uma residência não demora muito. Prover a residência com o equipamento necessário para acolher os idosos também não demora muito. O que requer é verba. O Ministério Público também já fiscalizou 82% dos asilos mineiros. E segundo a coordenadora das promotorias estaduais de defesa dos idosos, Simone Monteiro, a situação encontrada nas outras regiões do Estado é grave. Ela defendeu a adoção de uma política nacional para garantir os direitos constitucionais de quem tem mais de 60 anos. As providências têm que ser tomadas e muitas vezes a questão da falta de verba é o principal empecilho. Da importância do governo federal criar um programa para atendimento desses idosos em situação de risco. Minas Gerais está contribuindo para abrir um debate nacional sobre os idosos portadores de transtorno mental que são julgados ali e sobre esses de longa permanência, que é um problema que está resolvido no Brasil. Acho que a campanha da fraternidade, a ação do Ministério Público, forçou o Estado, agora é importante a sociedade também, porque o Estado sozinho não consegue fiscalizar todas as situações de violação. Veja a seguir, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro treina para manter a liderança. Música Cidades históricas de Minas criam associação para combater juntas os problemas em comum. Além disso, a parceria pode fortalecer o turismo e criar divisas. Os 12 prefeitos da Associação das Cidades Históricas se reuniram com o secretário de Estado da Cultura em Mariana. Luiz Roberto Nascimento Silva apresentou propostas do governo do Estado para a preservação do patrimônio histórico. O secretário de Estado da Cultura informou aos prefeitos a intenção do governo em adquirir caminhões com nova tecnologia de combate a incêndios para o corpo de bombeiros. Os caminhões atenderiam as cidades históricas. Luiz Roberto Nascimento ouviu dos prefeitos, agora organizados em associação, como vai ser a atuação da entidade. Nós achamos que, dessa forma, unidos, integrados, discutindo os problemas comuns dessa cidade, levantando, buscando recursos, sensibilizando o governo de Estado, governo federal, nós vamos conseguir, sim, fazer com que a nossa cidade, que o turismo de nossa cidade possa ser fruto de renda e, acima de tudo, de satisfação para o nosso Estado. Cada cidade histórica, apesar de ter problemas específicos, tem problemas comuns. Questões que, na verdade, interessam a Mariana, interessam a São João, interessam a Tiradentes, na verdade, interessam o conjunto desse patrimônio histórico, artístico, fundamental. A Associação das Cidades Históricas terá sede em Mariana e vai se reunir a cada 13 meses. Futebol Cruzeiro precisa vencer Cristiúma amanhã à tarde no Mineirão para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time pode ter algumas mudanças. O time do Cruzeiro segue treinando para encarar mais um compromisso pelo Brasileirão. Em competições nacionais, o time azul enfrentou o Cristiúma seis vezes. No último jogo, ano passado, a equipe catarinense venceu na Copa Sul-Minas por 2x1 em pleno Mineirão. É outra história, outro momento. Acho que são jogadores totalmente diferentes daqueles que jogaram contra o Cristiúma e que perderam. Entrar ligado para que a gente possa daqui do Mineirão ir com uma vitória. O técnico Vanderlei Luxemburgo não definiu a equipe que enfrenta o Cristiúma. Arice Zabo contundido é dúvida. Alguns jogadores ainda podem ser poupados, como é o caso do lateral direito Maurinho e o meia Alex. Ninguém quer ficar fora. Vou tirar você, vou tirar você, tipo sentindo, né? Não, tô bom, tô bom, tô bom, quero ir. Então, acho que tá muito bom. Mas só vou decidir amanhã. Já o Atlético joga no domingo contra o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. A alegria dos bonecos está de volta à capital. Começou ontem a quarta edição do Festival Internacional de Bonecos. E agora à noite o espetáculo Stop de um grupo da Hungria encantou quem estava no Ponteio Larchopping. Quem quiser saber a programação pode acessar a página www.festivaldebonecos.com.br Acompanhe agora um pouquinho do espetáculo. Uma boa noite pra você. Acompanhe agora um pouquinho do espetáculo. Acompanhe agora um pouquinho do espetáculo. Acompanhe agora um pouquinho do espetáculo.